Cara, eu acho que eu consigo dar aquela porrada, eu sempre sonhei em dar essa porrada aqui no meio, olha Eu sempre sonhei, olha Nossa, eu nunca consigo, mano Nossa, foi amassada no meio Aqui, tropa, ó Olha, eu vou enxergar essa porrada, o que eu quero que você f... Eu sou leão, sou leão pra cá Estou entrando bem, tropa, entrou bem, entrou bem Ajuda, pai Isso daqui vai dar certo Estão parados o carro, estão parados o carro, mas não AAAAAAAA, eu achei que eu ia fazer um highlight pro YouTube Abre e mata, abre e mata, abre e mata Por que que ele foi me escutar, cara? Me explica, por que que ele me ouviu? Jesus amado, mano Tão teimoso Aí, ó, esse público do CS Aí quando eu migrar lá pro Valorant e tiver jogando só Valorant O público do CS vai ficar, vai sentir minha falta, por um motivo Eu não tô querendo focar mais em gameplay de alto nível, não Eu quero focar na resenha, eu quero zoar, mano Eu quero brincar com a galera Tô cansado de ficar só jogando, jogando, jogando Lá no Valorant, o pessoal valoriza isso Eles gostam, eles gostam Eles adoram uma resenha, tá ligado? E falando em Valorant, pra você não ter que jogar esse jogo Eu lancei um curso, que é o curso do Taru Chamado Abrindo Duro Um curso focado em pessoas iniciantes E que começaram a jogar o jogo agora, fechou? Ou então se você é muito ruim no jogo e tá pensando pro Valorant Seguinte, o curso é muito barato Esse é o primeiro curso que eu tô lançando Nós estamos produzindo também o curso mais avançado E a mentoria tete-a-tete pra vocês também, rapaziada Então quem tiver interessado, clica no link da descrição E adquira o curso lá com dois pés na porta, fechou? Eu garanto que você não vai se arrepender Chega chegando É agora que prepara Meu Deus do céu, gente Eu consegui sair vivo Nossa, o cara veio meio que comer gosto Mano, eu vou... Ó, eu vou surpreender, vou surpreender, vou surpreender É isso aí, irmão, tá queimando? Seu maior defeito é jogar Valorant Não, é minha maior qualidade, cara Eu gosto daquilo, eu adoro Valorant Nossa, eu vou dar Pop Swim, Pop Swim, Pop Swim Toma banho, sou Cara, eu acho que eu quis demais Peraí, você tá querendo comprar aquela skin Mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o Upgrade Que é o seguinte Você dá a sua skin de entrada Completa o resto do valor com o dinheiro E daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão Tem coisa melhor? Tem Se você falar que veio pelo Taru, cara Você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda Pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil É só chamar eles lá no Facebook E conversar direitinho com eles naquele jeitão Que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store Melhor loja de skins do Brasil Aí, você quer ganhar essa faquinha aqui? É fácil É só você usar o meu cupom TARU Lá na Nest Store Que você ganha uma entrada a cada 15 reais Tira aquele print cabuloso Clica no link na descrição do vídeo E preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Qual o melhor duelista pra você atualmente? Ah, a Raze, filho E o melhor agente? Chamber Chamber To the chamber Nossa senhora, eu vou fazer os I1, mano Tá na sua esquerda Relaxou, relaxou Deixa eu acompanhar aqui Daqui a pouco eu abro e dou, mano Deixa eu acompanhar aqui, ó Mais um Oh, meu Deus do céu Não, 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 não Ai, quase, mano Ai, quero, 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 quero Mano, obrigado pela flecha Ele salvou ele Salvou ele, mano Vou pagar essa esquerda, vai lá Só come, branguei Homem, come Eu tô default, cego O cara é cego, mano Sossega Tá na banana Deixa o cara pegar pelas costas Pega na banana aí, pega na banana Pode de laranja Descacarar pra você não Boa, vamos comer bomba agora Come o bomba, come o bomba Come, come Vou ficar aqui, mano Defusa aí, defusa Defusa! Cadê o kit? Cadê o kit? Tá em choque Já que essa história não é mentira não Daqui a pouco eu abro, ó Espera, o Zayu sempre dá certo Um, dois, três e... Nossa, eu vou... Ah, mano, vai se... Caramba, aí Eu não sabia onde é que cara tava Ah, não tem um player rifle favorito, né Cara, eu gosto muito do... Gostava muito do... 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 Do Zayu Eu tô cego mesmo Realmente, eu tô cego Mano, o cara tá aí Meu Deus do céu Eu acho que seu suporte da B tá longe Mais um meio, guys Paralelo Tá sério De ar, de ar Foi, entrei no servidor de retake Ou me enganei Você tá todo folgadinho, né, mano Depois eu te dou uma narigada aí Você fica nervoso Ah, vai ver Sabe que você tem a voz do... Do Taru, velho Mas eu sou ele, cara Ai, meu Deus do céu Eu tava falando com você Eu morri, filho do mar... Aham, aham, aham Meu Deus Mas aí, ó Eu pindei porque eu falei com você Agora o China, não sei, não Você tem a voz igualzinha, velho Ah, bestinha, hein, cara Olha É eu, cara Eu tava só esperando alguém mandar essa Coisa linda, coisa linda Eu gosto da idiotice, da bagunça Nossa, que rapaziada Vai dar bom demais, ó Que vem atrasadinha aqui, ó Ô, China, volta aqui, China Eu vou bangar a antena pra você Vai lá Banguei Peguei Já era Tem mais de um carro aqui, não tem? Droga pra essa banca aí Vai lá, China, porra Peraí que... Eu vou perder pra você não, filho Vou regar pra você não Vou regar pra você não Vou regar pra você não Peraí Ó, vamos lá, rapaziada Carreguei, mano Carreguei pro cara Mano, quem tava mais desesperado? Eu ou ele? O cara tá fogando no meio aqui Nossa, vou abrir aqui, ó Toma Se abrir, vai tomar Se abrir, vai tomar Nossa, eu vou quebrar Quebrei, quebrei, quebrei Aqui na esquerda Pô, Zê Me ajuda Ai, você tá brincando Peraí que eu... Pessoal pede ajuda quando morre Olha o flick do pai Parece o Simpo Pelo amor de Deus É, eu vou fazer o Falle Se liga, olha Vem devagar, se liga Calma, calma Não, não, não baga não Eu não moro Tá na árvore, burro Meu Deus do céu, cara Humilhado Ai, se fosse no CSGO eu dava Se fosse no CSGO O cara é youtuber Ele tá com o perfil privado aqui Desumido Eu tenho um banana O cara tá lá Mas eu acho que vai ser aqui ainda Ah, vai tomar banho só Deve ter cara aqui pro meio Falei? Eu sei demais Nossa, eu vou torar aqui Olha o Stay Fire Toma É mais gordo que o Batman Vai dar bom, vai dar bom Um lab e meio não Eu sou um desculpado Tá, achei que arranquei de próprio Meu Deus do céu Relaxou, relaxou, relaxou Aqui, ó, aqui, ó Tudo sob controle, rapaziada O que é, Zé? Tá perdido aí, irmão? Tá perdido aí, irmão? É um GPS? Agora eu vou fazer, mano Rapaziada, confia no pai Essa jogadinha aqui é uma jogadinha Feita por profissionais Cara, eu joguei a Liga Profissional Em 2018 Um jogo apenas Tá, tropa, ó Agora foi, agora foi Rasga Tá, até demoro Tá, tá, caramba, hein, filho Que delícia Eu vou Pode chamar Aqui é o seguinte É o modo visão vesga Eu vou gravar no meio Onde ele abre eu dou Obrigado, cara Que Deus te abençoe Ó, é, mano O cara tá me humilhando O cara tá me humilhando, mano O TH, você tá f*** Eu vou postar esse vídeo no YouTube Vou falar, mano Tóxico me humilhou Os cara vai encher A sua enxinha de comentário, moleque Você tá f*** Você tá f*** Dá uma coisa aí, Rô? Você vai falar o quê, velho? Você tá f*** de vesgo Você é vesgofóbico Capacitista Eu sou vesgo, cara Eu sou vesgo Eu sou vesgo Eu sou vesgo na vida real Eu sou, é sério Vai lá, vai lá, repica Eu tenho a banca Eu tenho a do shipax Eu tenho a do shipax Banguei Banca a caverna ruim, vira Banca a caverna o quê? Ele abre duro e dá gostoso Tô louco Ai, você gosta de abrir, né? Ah, mas tem um cara do IBF ele parado Ô, 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 ô Ele quer jogar pro frag Caraca, o cara só faz frag, parece eu Não joga pro time Ué, o cara não me xingou no chat? Eu só jogo bem quando me xingam no chat Quando não me xinga O tarugues do meu de perfil privado Cara, o perfil tá privado por um motivo, cara O que que pega, olha? É porque tem pessoas que tá querendo escamar minhas skins É, isso aí mesmo, cara Então vá, pendura, aqui ó, se liga Caraca, mano, que tijolaço, filho Achei que era smoke Demorou muito pra estourar Volta B, volta B Tá no muro, volta B não, tá no muro Volta B não, vai B não Eu tô dano, eu tô dano Que isso, hein, vesgo Que isso, hein, taru Que homem Sai da minha frente, sai Deixa eu pegar o ex, sai Sai, seu filho da p*** Que isso, cara Ô, louco, ô, louco Toma, seu ex, sai, seu ruim Ô, esse filho é do m**** Esse vó chita Ele só joga parado pegando o kill E tá tomando um 10 a 3 Ô, que tóxico, hein, velho Eu sou tóxico mesmo, filho Nunca escondi, não Eu nunca escondi que eu era bonzinho, cara Eu sou vesgo Eu sou nariguro Meu p***o pequeno Eu tenho TDAH Eu sou lesado Um pouquinho de autismo Eu não pego mulher E eu sou E eu tenho E eu tenho sedentarismo Então eu posso xingar o que eu quiser, cara Cuidado e fala, né Cuidado e fala Aprendi do ex? Você tá me xingando, né, Frank? É isso? Ó o prefário E na base Que isso, Taro? Você não é disso, pô Você não é disso Vamos ouvir do pai Pega, você é louco Skatista Nossa senhora Tá deep web, né Nossa, olha a jogadinha do campeonato aqui, ó Nossa, Zé Pugzeiro nato Caraca, o moleque é muito ruim, mano E eu sou pior ainda Aqui não vai dar pra ir, não Mano, essa puxadinha dessa faca é bonita demais, cara Ô, Roxo Olha esse ângulo aqui, Roxo Esse ângulo aqui é muito bom, mano Off angle, off angle Pega a visão Se liga, se liga Falei? Pode vir, faz a fila Faz a fila, faz a fila Eu vou dar Eu vou passar pulando, você vai, vai Eu vou passar pulando Pra você passar pulando, cara Eu passei pulando com a C4 Mano, é, troca aí Planta aí, mano Não vou plantar, não O último planta aí, mano Ô, Xina, Xina Vou pegar aqui por dentro do 3D, cara Confia Tá na base Vamos, vamos saquear ele Vamos fazer Não confia nele Ó, se ele puxar, se ele puxar, eu mato Se ele puxar, eu mato Eu vou botar no título, moleque Eu vou botar no título Salvar o seu perfil aqui, ó Tóxico me humilhou Tóxico me humilhou, cara Ele me chamou de vez, mano Você, você foi preconceituoso comigo Não, preconceito é quando eu tenho uma opinião antes de te conhecer, né Eu já te conheço Se você já conhece e ainda tem preconceito Então você é mais preconceituoso Você não me enxame Não, não me elogia, não Você 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 não me elogia, não Até o pé Você não me elogia